Ai, cara, eu tô tão quebrado, velho. Nossa, gravei esses vídeos com um TZ, cansa pra caralho, velho. Precisava de alguma coisa pra levantar meu astral de novo. Elemento X? Parece ser verídico. Vamos provar. Caralho, baratinho até, velho. Olha. 9,80, meu nobre. Caralho. Top, velho. Vamos ver se é bom. Ai, acho que é braço. Ai, meu braço. Ai, ai, ai. Bom, senhoras e senhores, eu, como um jovem aí, nascindo no ano de 1994, né? Um jovem dos anos 90 aí, que curtiu todos os melhores desenhos da época. É óbvio que um dos meus desenhos favoritos não poderia deixar de ser as Meninas Superpoderosas, né? Assim como vários desenhos clássicos aí dessa época, especialmente do Cartoon Network. O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, a Váquio Frango, as Meninas Superpoderosas. E especialmente do Dudu e Edu, que pessoalmente é o meu favorito, marcaram toda a minha geração, tá ligado? E eu imagino que muitos de vocês que estão me assistindo aí conhecem também as famosas Meninas Superpoderosas, tá? Como vocês podem ver. As famosas Meninas Superpoderosas, como você pode ver aí, tá? E pra galera que chegava e falava, ah, as Meninas Superpoderosas eram desenho de menina. Eu tenho um recado pra você, velho. Tá vendo isso aqui, ó, o elemento X? Ó, presta atenção, ó. Olha aqui. Tá vendo? Presta atenção aqui, ó. Seu cu. Pra você que tem essa mentalidade pequena e baixa, tá ligado? Fique sabendo que não. As Meninas Superpoderosas foi um dos desenhos mais revolucionários na época, tá? Tinha porradaria, tinha sangue, tinha briga, tinha morte, tinha tudo que você imagina, tá ligado? Era uma porradaria em tanto. E qualquer pessoa, de qualquer gênero, qualquer idade, pode curtir esse desenho hoje em dia, tá ligado? Especialmente se você nasceu nos anos 90. Você sabe que naquela época não tinha putaria, não. O baguei era louco demais, tá ligado? Pois bem, eu fiquei um pouco nostálgico demais nesse vídeo. Mas, enfim, o jogo que iremos jogar hoje é um jogo de terror das Meninas Superpoderosas. Eu, honestamente, achei que esse dia nunca ia chegar, tá ligado? O nome do game é Blossom.exe, tá ligado? Que seria algo mais ou menos como florzinha.exe. Então vocês já sabem quem vai ser o grande antagonista da parada, né? Eu espero que seja uma parada diferente. Ao que tudo indica, parece ser, tá? Porque, pelo que eu entendi, isso aqui é baseado num vídeo chamado An Ordinary Battle Amongst Familiar Town. Ou seja, uma batalha comum numa cidade familiar, tá ligado? Só pelo nome, por si só, eu já imagino que seja esse vídeo. Então, hoje vai ser um vídeo especial, porque a gente vai ver esse vídeo e logo em seguida vamos jogar o jogo na qual foi inspirado na parada, tá? Então, sem mais delongas, porque eu já tô com um batomzinho preto parecendo o Ely das Meninas Superpoderosas. Vamos ver do que se trata essa parada. Bom, pelo que tudo indica, realmente é o que eu imaginava que seria mesmo. Isso aqui, pelo que entendi, é uma paródia, tá? De um vídeo bem famoso aí do Sonic.ez, que mostra basicamente o frame do Sonic lutando contra o Robotnik na Green Hill. E aí o vídeo começa a ficar bizarro e a porra acontece, tá ligado? Esse vídeo aqui é curtinho, é um minuto e pouco. Tá mostrando a florzinha lutando contra o macaco! Louco! É, é basicamente a mesma coisa do vídeo. Caralho, bagulho alto. Nossa senhora, velho. Isso aqui tá extremamente bem feito, velho. Isso aqui tá extremamente... Percebe como o espinho tá exatamente bem posicionado. Caralho! What the fuck, velho? Que bagulho creepy, velho. Mas por que sempre a porra da música do Sonic.ez, velho? As Meninas Superpoderosas têm tanta coisa bizarra, velho. Vai ficar usando esse mesmo clichê de bosta, velho. Oh, você quebrou meu monitor, parabéns. Você quebrou! Eu sou o Deus. Queimou meu PC. Cuidado, o jogo contém luzes piscantes, barulhos altos e muito jumpscare. Quer um beijo? Pedi pra minha namorada se juntar comigo porque eu estou com medo. E ela também gosta muito de Meninas Superpoderosas, então eu acho que vai dar bom, né? Caralho, o jogo é bonitinho, velho. Olha o menu. Tem até estrela no mouse, cara! Olha que bonito! Só que me lembra o jogo das Meninas Superpoderosas do Plinyon, que inclusive eu vou trazer aqui no canal ainda. É muito bom. Eu tô triste porque a florzinha é a favorita. A florzinha é a sua favorita? Que bom! Vai comer o nosso cu, você tem que se sentir honrada. Tá, temos quatro opções aqui. Bônus Start Game e como jogar o Quit Game. Vamos no How to Play. Mano, olha esses sprites que bonitinho, velho. Olha que coisa fofa, velho. Já gostei desse jogo, já tá diferente. Eu gostei dela aqui lendo um livrinho só de bunda, tá ligado? Tá. Cima lá do lado, Shift pra voar, imagina, né? E pular nos inimigos. É tipo um Mario de Chernobyl, tá ligado? O bônus é o que depois quiser, né? É, deve ser depois que quiser. Exatamente. Gente, eu acho que você tem que fazer exatamente isso pra liberar o bônus. E cadê as outras meninas superpoderosas? Cadê a lindinha? Cadê a docinho? Cadê aquela toda torta que tem o olho que parece o meu? Sabe qual é, né? Aquela lá que morre no mesmo episódio? Ah, tá. Aquela grandona, corcunda lá, toda fudisturada na calçada. Os olhos igualzinho o meu, velho. Todo caído. Tá bom. Tá bom. Tá da hora o jogo. Pera aí, deixa eu pegar os... Tudo bem que dá pra ver o recorte do PNG. É, é verdade. Fora isso, tá de boa. E o jogo teve que instalar. Que detalhe, viu? Professor Otônio! Vamos tentar fazer a voz dele. Florjinha, você precisa fazer o seu dever de casa. Colete todos os cinco livros e traga pra mim. Puta, é Luna Game. É igualzinho o Luna Game. Eu tô até vendo, velho. Deixa eu ver se... Ah, ela não voa com o shift. Ela só, tipo... Ela voa, mas não voa, tá ligado? Cara, super casual. Pessoal, a cidade de Townsville, vocês sabem que é uma cidade cheia de tijolo e plataforma e os monstros estão casualmente andando na cidade, tá ligado? Parece que eu tô... É, tipo, eu tô feito com uns prédiozinhos, tá ligado? É, tipo, cara, parece que eu tô, sei lá, velho. Parece que eu tô na porra de São Paulo aqui, velho. Num beco. Esse sprite aí dos tijolinhos é do Mario, tá ligado? É, é verdade. É do primeiro Mario, né, na real? Primeiro Mario. Ah, tem uma barra de estamina ali em cima e tem um contador de livro, ó. Eu não posso voar por muito tempo, senão dá ruim. Seria bom, adora se fosse um prédiozinho, entendeu? Tem vários prédios. Seria bacana. Bom, temos três barras de vida. Eu só não posso cair no buraco. Quase que deu merda eu cair no buraco. Agora! Que bonitinha, velho. Mano, é muito fofo. Mas as outras meninas que se fodam, obviamente, né? E aí, professor Antônio? Você pode achar todos os livros pra mim de novo. De novo, mano? Você é tão inteligente, ô Samurai Jack? Por que você não vai pegar essas porra você mesmo, velho? Filha da puta. Ah, poderia ser os vilões vo... Esse barulho... Eu conheço esse barulho, peraí. Cara, é muito satisfatório você voar por cima dos buracos. Sim, um inimigo só que derrota ele e deu por você. É, exatamente. Na verdade, o inimigo aqui somos nós, tá ligado? Eu imagino. Eu tô adorando essa música. Esse jogo tá legal, tá diferente já. Não é você correndo na Green Hill, tá ligado? Deixa eu prestar atenção no barulho. Eu conheço. Eu conheço esse barulho. É do Donkey Kong Country. Quando você derrota um jacaré, ele faz esse barulho. Oh! Cara, é genial, velho. Já gostei mais ainda por causa da referência. Qualquer coisa relacionada ao King Kong e o Kondzilla, eu já gosto. Tô brincando. Só o Donkey Kong. Beleza, bora? Eu consegui! Se ele me pedir os livros de novo, eu vou assassinar. Não sei se eu assistir jogo, pelo menos. Com música. Carai, que música diferente. Será que isso aqui é de algum jogo das meninas super poderosas de Game Boy? Ahn... Ahn... Tá. Eu vi um bicho... Ahn... Eu vi uns bichos estranhos e verde e meio que slime seria tipo de meleca. Melequentos, tá ligado? Eu não mexeria com ele se eu fosse você. Cuidado, florzinha. As outras meninas, elas... Elas estão bêbadas no elemento X, né? Caralho, que nojo. Eu acho que eu não posso pular neles, hein? É, eu vou tentar não pular neles. Eu acho que eu não posso. Luna Game! Boa. Nice. Por enquanto, estamos no perfect aqui, hein? Nice. Tem outro aqui. Ahn... Por enquanto, o jogo está bem tranquilo. Está mais tranquilo do que Cuphead, pelo menos. Opa. Caralho, tem dois. Ó. Blau. 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 Tem que pegar mais cinco livros, velho. Porra, professor Otônio. Eu estou pegando os livros para a creche inteira, velho. Ah, cara, eu tenho que devolver para ele, né? Nossa, eu já ia fazer bosta. Ah, vamos voltar então, né? Não tenho muito o que fazer. Nossa senhora. Eu poderia ter me fodido muito hard ali. Estou adorando essa música, velho. Gente, a PVA. Deu uma engolida de leve. Desculpa. Não, não. É elemento... É elemento X, gente. É elemento G, tá? Desculpa. E aí, professor? Ai! Ah! Era para assustar isso? Caralho, isso foi anticlimático. Isso foi bem anticlimático. É, eu me assustei porque sou eu, mas tipo, foi uma bosta. Ah, lindinha aí. Ah, lindinha coisa fofa. Cadê teu ursinho? Eu estou a Lula lá. Pega sua Lula lá. E não dá para voar mais com ela. Só dá para andar. Do nada, a gente foi para um jogo da Game Juts de 2014. Esse fundo é do Lula Game, não é? Esse fundo. Parece que é. Ai! Caralho! Piscou uma... Piscou um esboço da florzinha, velho. É do Lula Game, esse fundo. Eu acho que é do Lula Game também. Eu ia falar Sonic.Z, mas não é. É do Lula Game. Não, não é do Lula. Do Ponto Sonic. Cara, a florzinha está piscando na tela, amigas. Isso aqui dá creepy pra caralho! Eu gosto do episódio que elas cortam o cabelo dela, que deixa ela careca, velho. É muito bom. Você passa o episódio inteiro se perguntando como que ela está, tá ligado? Ó, na moral, se eles tivessem utilizado isso aqui pra fazer aquele episódio lá, que elas viajam no tempo e vão pro futuro, tá ligado? Que tem aqueles zumbis lá. É. Naquele episódio, eu tinha muito medo. Que tem os zumbis. É muito creepy aquele episódio. Ah! Não! Não! Voa, sua vagabunda! Voa! Eu realmente escapei dela? Tipo assim, aparece o ele, tipo assim. É, o ele. Ele possuiu tudo. Eu sei onde você dorme. É. Normalmente é na cama, no sofá. Ali. Ali, jogo. Não é tão difícil. Que porra é? Mano, eu acho que isso aqui... Ai! Eu passei. Será que dá pra morrer? Depois eu vou querer ver isso. Mas enfim, tá. Agora é a docinho. A docinho é aquela lá que é punk. É porradaria e foda-se. Eu não gosto de fofora. Eu gosto de meter a pancada. Gosto de meter a bicuda de dois pés em todo mundo. E foda-se, meu nobre. Eu gosto do episódio que ela fica afim do... Do cara da gangue gangrena lá do... Do Johnny Depp de Chernobyl, tá ligado? É muito bom aquele episódio, velho. Ui! Plataformas precisas, ó. Minhas habilidades de jogo de plataforma. Nossa! Tá vendo? Isso que acontece com elas fogam, mano. Exatamente isso. Quando elas têm um dia de... Caralho! Caralho! Caralho, caralho, caralho! Comeu o professor Untânio, velho. Tem que abaixar? Não, não tem. Fudeu. Entendi. Voltamos com a florzinha na cidade dos tijolos aqui. O professor Untânio foi comido. Será que foi o Foz e Confusão, velho? Ai, filha da puta. Eu não lembro desse episódio que ela tá triste. Isso aqui não é do filme? Não é uma cena do filme das minhas superpoderosas que ela tá na lua? Com as minhas... Caralho? Pô, sabe o que é pior? Esse tipo de cena... Tinha. Tinha no desenho. Tinha umas cenas muito pesadas. Tipo, os braços sendo arrancados, sangue, tá ligado? Tinha umas cenas meio pesadas dos monstros, tá ligado? Ai! 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 Nossa, que nojo, velho. Eu não queria pisar na cabeça da minha irmã. Você é a próxima. Eu sou a próxima, velho? Enfia o elemento X no meu rabão, velho. Me ajude. Vai lá pela tua puta me fudir, né? Quando você voltar... Quando voltar vai dar merda, é. Não previsível. Caralho! Não! Fechou, viado! Ah, eu não quero, eu não quero. Eu não quero! Vai dar jump scare! Ah, não! Cara, essa aí tá feio, né? Era isso? Acabou o jogo? Ó. Ó. É legal. É legal. É legal. Não é de todo ruim, não, tá ligado? Eu já vou explicar o porquê, mas primeiro... Acho que eu tenho que trocar a falda. Ok, eu confesso. Perto dos outros pontos EZ que a gente já viu por aí, esse aqui foi muito foda. Ele foi diferente, tá ligado? Ele tem uns coletáveis, tem uns desafios de plataforma. Você não entende porra nenhuma. Você imagina que ela bebeu um coquetel de elemento PVA, tá ligado? E agora tá toda louca, tá matando todo mundo. Mas eu confesso que eu achei creepy. Ele soube construir uma atmosfera, mas é depois que eu fui bem previsível. É, se tivesse mais historinha, eu acho que ia ser uma coisa legal. É, tipo assim, se tivesse algo por trás, sei lá. Pô, o macaco louco nem apareceu. Não apareceu, faz confusão. Alguém gangrenou ele. Eles podiam ter, sei lá, tipo, ter pego ele e ele ter feito uma cópia demoníaca da florzinha, sei lá. Genial, genial, genial. É um demônio que ele criou, pronto, porque ele é um demônio. Ele é um demônio, tá ligado? Ele já tinha tudo a ver com isso aqui, velho. Se tiver um meninasuperpoderosas.ez parte 77, fica a dica pra vocês aí. Não precisa me dar crédito. É, eu quero crédito, porque tá registrado aqui. Pode dar crédito pra ela. Pra mim, você não precisa, porque só eu me assustando aqui, já tá de ótimo tamanho, meu bom sagrado. Mas é isso. Esse foi o florzinha.ez. Eu, pessoalmente, achei legal, bacana. Não é aquela coisa espetacular, mas é diferente. Então eu já gostei, é algo bem diferente. Eu juro que eu nunca esperaria um jogo de terror das meninasuperpoderosas. Façam isso com o laboratório de Dexter. Dudu e Edu já tem, tá ligado? Vá que o frango. Podem me mandar quando vocês quiserem desses desenhos clássicos aí. Porque isso vai dar uns vídeos bem bacanas, né? Esse tipo de jogo, esse tipo de coisa me faz viajar bastante. Que é um beijo. Será que tem no Billy Man? É, Billy Man por si só já é um ponto exército, você sabe, né? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam aí de... BÁ! Nada? Não. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre elementos xpva.ezegados, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Falou. Até mais. E... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí